Prece Magoada Deixe tão sozinho, solitário, sem carinho, com vontade de te ver O teu orgulho destruiu nossa amizade, hoje só resta saudade, companheira da paixão Nosso rachinho te espera todo dia, a nossa grande alegria transformou-se em solidão A capelinha lá da vila está tão triste, parece que nem existe de nós dois aquele altar Onde juramos nossa amizade ser pura, tu não cumpriste a jura, Deus não vai te perdoar O sino toca quase toda tardezinha, com a mesma capelinha reza pelo nosso amor A noite chega, a lua gira nas chapadas, minhas preces magoadas, para ti não tem valor A tua ausência me fascina e me maltrata, onde estás mulher ingrata, que não olhas meu sofrer O teu olhar tem a luz da primavera, vem curar essa quimera, que não para de doer O tempo passa, minhas horas são vazias, entre as nuvens dos meus dias, minha estrela ficou triste Tenho esperança que tu voltes qualquer dia, nunca mais tive alegria, desde a hora que partiste O tempo passa, minhas horas são vazias, entre as nuvens dos meus dias, minha estrela ficou triste Tenho esperança que tu voltes qualquer dia, nunca mais tive alegria, desde a hora que partiste Teu lindo corpo tem as curvas de um riacho, que corre de serra abaixo, sem poder olhar pra trás Levando as folhas que deslizam no meu leito, fizeste do mesmo jeito, deste adeus pra nunca mais A minha vida, sem amor não vale nada, cheguei ao fim da estrada, que foi feita pra nós dois Ao invés do riso, ouço a voz do teu castigo, o que fizeste comigo, alguém te fará depois Ao invés do riso, ouço a voz do teu castigo, o que fizeste comigo, alguém te fará depois Ao invés do riso, ouço a voz do teu castigo, o que fizeste comigo, alguém te fará depois Ao invés do riso, ouço a voz do teu castigo, alguém te fará depois